Olá, o Palavra do Professor de hoje recebe a desembargadora e presidente do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, doutora Elaine Macedo. Ela que ministra uma aula especial hoje aqui na sede da Verbo Jurídico, vai conversar conosco um pouquinho. Tudo bom, doutora? Olá, é um privilégio estar aqui e poder falar sobre esse tema tão importante, tão aderente à democracia brasileira que é a jurisdição eleitoral. Doutora Elaine, fale um pouco sobre a aula que a senhora vai ministrar na pós-graduação em Direito Eleitoral da Verbo Jurídico. Perfeito. Quando fui convidada para fazer esta aula, eu propus que se fizesse uma abordagem sobre a justiça eleitoral e a função normativa da justiça eleitoral. Na abordagem da justiça eleitoral, o objetivo é dar um cenário histórico, o nascimento, como surgiu, quais os motivos da justiça eleitoral na história brasileira e um cenário da nossa realidade atual. Como é que o poder judiciário eleitoral, a justiça eleitoral está organizada, seja através do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais e dos juízes eleitorais que são exercidos pelos juízes de direito, espalhados por todo o território nacional, nas unidades denominadas Zona Eleitoral. Então, este cenário inicial é bom para a gente compreender o todo para chegar no ponto mais específico. No que diz respeito à função normativa, é importante destacar que são atribuídas de forma legítima às justiças eleitorais as funções de execução ou administração do próprio processo eleitoral, que diz com a questão do cadastro, alistamento eleitoral, a coleta do voto com a organização das sessões eleitorais, dos mesários, e também a questão da contagem dos votos, que hoje é feita eletronicamente, mas quem desenvolve este processo eletrônico, sistema eletrônico, é a justiça eleitoral. Isto é da essência da justiça eleitoral, é a justiça eleitoral quando foi criada, a partir da Revolução de 30, primeiro Código Eleitoral de 1932, da lavra do nosso Joaquim Francisco Assis Brasil, ela visava muito mais, podia se imaginar naquela época a dimensão de hoje, ela visava muito mais esse aspecto administrativo da eleição, executivo da eleição, alistamento eleitoral, administração da coleta de voto e da contagem de voto. Entretanto, todo o processo eleitoral foi ganhando uma judicialização importantíssima, basta citar a lei da ficha limpa, que é uma lei complementar e que trabalha as inigibilidades, então, remanesce aí, vamos dizer, aquela função princípua que se dá aos juízes e tribunais, que é a função jurisdicional ou judicial propriamente dita, que é julgar estes processos, processos de cassação, processos de propaganda irregulares e os próprios processos das inigibilidades. A outra função é um pouco menos aparente, que é a chamada função consultiva, é bem restritiva, não mereceria num cenário meio apertado de tempo, um destaque maior, mas, eventualmente, tanto o TSE como os TREs, em determinadas situações, nada concreta, sempre em abstrato, eles exercem uma função consultiva, que é muito mais preventiva, para evitar que certas coisas aconteçam ao longo do processo eleitoral. E o tema que é mais polêmico é a função normativa, que ela apresenta-se uma espécie de contratempo, de contraponto, perdão, de contraponto com a questão da separação de poderes. Quando? Por quê? Como? Em que extensão? Principalmente o Tribunal Superior Eleitoral exerce essa função normativa. Esse foi o objetivo desses temas de serem abordados na aula. Qual a sua opinião sobre o atual sistema eleitoral? Bom, o sistema eleitoral hoje, ele está sendo basicamente objeto de discussão em dois tópicos. Primeiro, o nosso sistema de representação, que é o sistema proporcional, onde cada voto para o pleito proporcional implica uma espécie de dois votos. Porque na medida em que o eleitor vota num determinado candidato, também é computado para o partido este voto. Ele pode até não votar no candidato, mas poderá votar somente na legenda. Em votando no candidato, ele vota no candidato e na legenda. E isso leva, a partir de um cálculo consciente eleitoral, de que cada partido conseguirá tantas vagas no parlamento, seja no âmbito municipal, vereadores, seja na Assembleia, dos deputados estaduais, seja na Câmara dos Deputados Federais. Porque para prefeito, governador, presidente e senador, o sistema é um majoritário e não está em xeque. Não é objeto de discussões. A ideia que está em discussão é que os problemas que esse sistema proporcional concebido trazem. A principal crítica é que, de repente, um partido faz uso de um nome chamativo, que não tem nenhuma tradição política, não tem um projeto político para apresentar a população, mas porque é um nome chamativo, enfim, carrega muitos votos para a sua legenda. E carregando votos para a sua legenda, traz de carona candidatos que por si só jamais seriam eleitos, tanto que pontualmente, nominalmente receberam poucos votos. Essa é a principal crítica. A verdade é que o que se oferece em troca, isso implicaria num grande desdobramento, a questão distrital, lista fechada, lista semiaberta, são sistemas que até podem ser ditos, olha, o sistema distrital funcionou muito bem, funciona muito bem na Alemanha. Bem, mas será que a realidade da Alemanha é a realidade brasileira? Tanto em termos de dimensão geográfica, como o sistema federativo que nós temos, que não é exatamente assim na Alemanha, a ausência de tradição, o próprio conceito de distrito, não que o sistema distrital seja ruim em si, como o sistema proporcional também não é. O que acontece é que todos os sistemas, bem ou mal, acabam trazendo um desvio de função, uma conotação negativa, vamos dizer assim. Acho que isso teria que ser muito bem debatido, muito discutido com a sociedade, porque de repente, vamos imaginar, se falou aí em plebiscito, a questão de poucos meses atrás, depois acabou sendo, pelo próprio poder executivo e legislativo, descartado, mas algo às pressas, para se fazer valer para a eleição seguinte, me parece muito complicado, e eu não vejo em nenhum dos sistemas que podem ser questionados, perfeição. Todos eles trariam algum tipo, uma conotação negativa, vamos dizer. Por outro lado, o outro grande ponto é a questão das campanhas, da forma de financiamento das campanhas. Esse talvez seja o tema até mais polêmico e mais importante. E esse basta uma legislação para mudar, eu não preciso fazer uma revolução no sistema eleitoral. Hoje nós temos o sistema, a forma privada, são contribuições feitas a um determinado limite para pessoa jurídica ou pessoa física. Qual seria a alternativa? A alternativa seria ser financiamento absolutamente público, só dos cofres públicos. A senhora acha que o financiamento público de campanha é uma solução? Mais ou menos como a outra questão, eu também entendo que ambos os sistemas por si só oferecem algumas dificuldades. Na questão do sistema público, exclusivamente público, se nós queremos combater a Caixa 2, ela também vai existir no sistema público. O sistema público por si só não afastaria a Caixa 2. Esse é um aspecto. O outro aspecto eu acho muito difícil que a população brasileira que já está tão sobrecarregada com cargas, porque é evidente que esse dinheiro tem que sair de onde? Ele vai sair do bolso, do particular, através de determinados sistemas, fundo partidário, etc. Mas tem que existir na contribuição para que haja o sistema público. E o povo brasileiro já está cansado de tanta carga tributária, de tanta contribuição. Então é uma proposta muito antipática, ou então se quiser, mais gentil, não simpática, à população. A OAB, ela lançou um projeto em que ela procura mesclar, exclui as empresas que estão talvez o problema maior. Nós sabemos que as grandes empreiteiras, os bancos, acabam fazendo fortíssimas contribuições. Contribuições, geralmente, não para um único partido, para todos, porque o partido que for eleito recebeu a contribuição, e tem dados, nesse sentido, pelas doações feitas. E a gente sabe que uma conta, mais cedo ou mais tarde, é apresentada. Então, esse sistema misto de vindo de um fundo, em alguma arrecadação, e de contribuições de cidadãos particulares, talvez fosse um meio termo adequado. E para 2014, quais as suas expectativas para as eleições? Bem, a primeira e principal expectativa diz respeito ao nosso eleitor. Que o eleitor vote limpo. O Tribunal Superior Eleitoral, insistentemente, tem feito, em todas as eleições, esse tipo de campanha. Porque, às vezes, se fala muito, principalmente, em cidades pequenas do interior. Eu já cruzei esse estado do Rio Grande do Sul em audiências de ouvidoria pública, em inspeções cartorárias, enfim. E, seguidamente, frequentemente, a grande queixa era que a corrupção eleitoral, a venda, compra e venda de votos tinha que ser banida. Eu concordo plenamente com essa expressão. Mas, o que acontece? A gente não pode tirar. Uma corrupção, tem aquele que corrompe e aquele que é corrompido. Então, e uma corrupção eleitoral, a captação ilícita de voto. Se o candidato está ofertando o voto, por outro lado, isso só tem funcionamento porque o eleitor aceita. E, às vezes, a via é até inversa. O candidato vai lá, diz, olha, eu sou candidato, ofereço. Isso é muito comum nas eleições municipais. Pelo menos, é mais comum nas eleições municipais. Eu ofereço aqui o que eu estou preparado para assumir uma vereança, etc. E tal, muito bem, o que eu ganho? O que eu levo nisso? A gente tem processos em que isso é nítido. Então, a grande virada, a grande mudança tem que se dar pelo eleitor. O eleitor tem que se conscientizar que quando ele deposita o voto, ele tem o que fazer com consciência, ele acredita naquele candidato. se aquele candidato vai corresponder ou não. Bom, isso são fatos da vida. A gente, quando casa, acredita que vai ser feliz com o marido ou com a mulher que a gente escolhe. Às vezes, não dá certo. mas o eleitor tem que fazer ele ser voto com consciência, voto limpo. Se o eleitor brasileiro assumir isso, as eleições vão mudar. Por outro lado, claro, também uma mensagem aos candidatos que usem os meios hábeis. São horas na rádio que têm um poder imenso. São horas na televisão. Hoje já temos as redes sociais, o sistema todo informatizado. são as possibilidades da coleta do voto em voto, da coleta no sentido de pedido, passeatas, enfim, carreatas e tudo. São meios legítimos. Meios legítimos. Pedir voto é legítimo. O problema é comprar voto. Hoje, inclusive, se está trabalhando mais, inclusive, já na recente legislação aprovada, enfim, para que aquelas campanhas tradicionais que são muito anti-meio ambiente, sentindo. Sentindo é um horror. O próprio eleitor pode perceber isso. A gente que, no dia da eleição, a gente também caminha pelas sessões eleitorais. Às vezes, na época de outubro, chove, então fica aquela camada de papel molhada, choveu na madrugada, sereno e coisa assim. Meu Deus, qualquer pessoa pode escorregar, quebrar uma perna ali. Além daquela sujeira ir toda para os bueiros. Então, ofende a integridade física das pessoas, corre risco, pelo menos, coloca em risco. Então, isso já era, tinha coisa do passado, é coisa medíocre. Então, existe outros mecanismos em que o candidato pode sim chegar ao seu eleitor e tentar obter legitimamente o voto daquele candidato. Então, que o candidato faça a campanha, mas o faça dentro dos critérios legítimos, lícitos, legais. está certo, doutor, obrigada. O Palavra do Professor de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença da doutora Elayne Macedo e até o nosso próximo encontro. O Palavra do Professor do Professor O que é isso?